E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 4 e o pessoal aí das lives da Twitch me pediu pra trazer um vídeo a respeito dessa McLaren 570S eu vou te mostrar as peças que eu coloquei nesse carro e vou te passar também as dicas de configuração de tonagem que eu fiz nele também antes da gente começar deixa o like, manda um salve nos comentários se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon e Forza Motorsport aqui no canal beleza, vamos entrar aqui na oficina, aprimoramentos e tonagem, aprimoramento personalizado eu sempre gosto de começar aqui pela parte de conversão, troca de motor melhor opção pra esse carro aqui é o motor V10 porque a curva de torque dele é mais linear enquanto o motor original a curva de torque dele começa lá embaixo pra depois subir isso não é muito legal em saída de curvas, principalmente em corridas de velocidade, corridas de rua também então a gente vai utilizar o motor V10 nesse carro troca de conjunto de transmissão esse carro aqui fica muito bom, tração nas quatro rodas eu nunca vi ninguém testando esse carro com tração traseira então melhor opção pra esse carro, tração nas quatro rodas depois a gente vai fazer uma configuração de tonagem pros carros terem uma característica de carro tração traseira aspiração esse carro aqui está utilizando o original, porque se eu colocar o biturbo ele vai pra classe S2 esse carro aqui não tem força de lateral suficiente pra correr na classe S2 pra quem não sabe, apertando a seta duas vezes pra cima você vai ver ali embaixo, acelerações GS laterais no caso da classe S1, o ideal dependendo do peso do carro, por exemplo esse carro aqui, ele é leve, esse carro aqui pesa 1179kg então essa força de lateral que ele tem aqui, acelerações GS laterais, está ótimo a 193kg ele tem 1,31kg até 1,30kg, 1,29kg pelo peso que esse carro tem, estava de boa ele consegue segurar muito bem nas curvas a 97km por hora, esse carro tem uma força de lateral de 1,14kg essa força de lateral é medida em uma curva, então em uma curva de alta velocidade a 193km por hora, esse carro suporta uma força de lateral de 1,31kg por exemplo, se esse carro pesasse 1.400kg, 1.300kg, o ideal seria no mínimo 1,36kg de força de lateral se esse carro tivesse menos do que isso, em uma curva de alta velocidade, ele não ia conseguir segurar então basicamente é isso e no caso desse carro, a gente vai utilizar a original aqui aerodinâmica e aparência esse carro não está utilizando para choque de corrida não tem necessidade, porque ele já atingiu uma aceleração GS lateral já ideal para a classe dele então não tem necessidade de a gente aumentar mais a aderência desse carro porque ele já está com a aderência muito boa depois que ele atingir uma aderência adequada a gente vai focar na questão de potência para ele andar então é bom você primeiro focar nos parâmetros de aderência depois você foca na questão de potência do carro depois que ele atingiu acelerações GS laterais da classe dele que é na classe S1, está ótimo aí você foca o resto na questão do motor do carro então aqui você pode deixar original aerofólio traseiro, esse carro aqui geralmente o pessoal não utilizava mas o pessoal começou a colocar o aerofólio traseiro nesse carro e tirar toda a pressão aerodinâmica do aerofólio traseiro para ele ter mais velocidade e aderência ao mesmo tempo se você ver aqui, se eu tirar o aerofólio e deixar original ele sobe para a classe S2 então a gente vai ter que utilizar o aerofólio nessa configuração que a gente está fazendo aqui agora mas tem configuração desse carro sem aero só que essa aqui é a melhor opção que está tendo agora se você ver aqui nos parâmetros, se eu tirar o aerofólio do Forza do carro a 193 km por hora ele fica com a força gelateral de 1,27 já é um pouco baixa para o nível desse carro aqui então ele precisa de mais aderência para ele conseguir segurar em uma curva de alta velocidade pneus e aros, composto de pneus nesse carro aqui a gente pode utilizar o pneu de rally lembrando que pneu de rally não quer dizer que você pode levar o carro para correr no inverno na pista toda coberta de neve ou no rally aqui no Forza Horizon tem carros específicos para essas categorias que é de rally ou corridas no inverno aí no canal tem a lista de top carros para você correr no inverno e tem lista de top carros de rally cross country também depois dá uma olhada esse carro aqui não tem necessidade da gente colocar um pneu de corrida porque ele vai ficar com uma força gelateral muito alta já está muito exagerado 1,42 para um carro que pesa 1.179 kg não precisa disso tudo então esse carro aqui o bacana é que dá para a gente colocar o pneu de rally e ele não vai perder tanta força gelateral nem todos os carros dá para a gente colocar um pneu de rally às vezes o carro tem tanta aderência que até um pneu original fica legal no carro só que no caso desse carro aqui 1,19 a 193 km por hora esse carro não vai conseguir segurar numa curva ele vai sair para fora da pista mesmo então a melhor opção que a gente tem aqui é colocar o pneu de rally nesse carro por isso que é bom você ficar de olho nesses parâmetros de força gelateral peso do carro para você achar uma aderência ideal para ele depois que você começar a fazer a configuração de tonagem nos seus carros você já vai começar a decorar esses parâmetros de força gelateral com peso, manobra do carro o resto você vai colocando e vai testando o carro na pista beleza, então nós vamos colocar aqui o pneu de rally largura de pneu dianteiro não tem necessidade da gente colocar a não ser que você está fazendo a configuração de um carro aí ele não atingiu uma aderência, uma manobra interessante aí você vai e coloca mas no caso desse carro aqui não precisa porque ele já atingiu uma força gelateral bacana e mesmo eu colocando uma largura de pneu dianteiro grande aqui ele não consegue me dar uma força gelateral que eu considero muito boa e ele sobe muito o nível do carro ele foi para a classe S2 e o ideal é esse carro aqui na classe S1 então a gente pode deixar aqui o original mesmo largura de pneu traseiro largura de pneu traseiro a gente sempre deixa no máximo raramente a gente aparece um carro que você coloca a largura de pneu traseiro no máximo e ele sobe o nível no caso da maioria dos carros se você deixar o original ele vai para a classe S2 no caso desse carro aqui ou seja, se a gente aumentar aqui a largura de pneu traseiro a gente vai ter mais aderência e ele vai continuar na classe que a gente quer então a gente vai utilizar aqui a largura no máximo na roda traseira estilo de aro eu peguei dessa última opção aqui esse modelo aqui você pode utilizar qualquer outro modelo mas tem que ter o mesmo peso se você pegar um modelo mais leve o nível vai subir cuidado para você não pegar uma roda muito pesada também porque aí não vai te ajudar então fica ligado por exemplo, essa roda feia aqui mesmo ela me dá mais 7kg então eu aumentei o peso do carro então fica ligado na hora que você for escolher um modelo de roda e de aro para você tamanho do aro dianteiro eu deixei original tamanho do aro traseiro eu tive que colocar no tamanho máximo porque se eu deixo original ele vai para a classe S2 a gente quer colocar ele na classe S1 é por isso que às vezes a gente aumenta aqui quando é questão de competitividade e não de estética a gente aumenta o tamanho do aro para ele descer uma classe às vezes a gente até coloca uma roda pesada é por isso que muitos jogadores reclamam que vocês estão colocando rodas feias no carro é porque às vezes a gente coloca essa roda feia para o carro descer para a classe que a gente quer às vezes o carro está na classe X e a gente quer colocar na classe S2 a gente coloca uma roda pesada às vezes ele está na classe S2 e o carro é S1 a gente coloca uma roda pesada é assim que funciona no caso desse carro aqui deu para a gente colocar uma roda bonita e a gente só aumentou o tamanho do aro aqui para ele ficar na classe S1 largura de pista dianteira a gente deixou original isso aqui ajuda na aderência largura de pista traseira eu coloquei no máximo a largura de pista traseira o tamanho da roda traseira e o aerofólio do Forza eles não alteram na maioria das vezes eles não alteram o nível do carro eles só ajudam aqui a gente vai utilizar no máximo para ajudar a gente na aderência também conjunto de transmissão embreagem a gente vai utilizar de corrida transmissão a gente vai utilizar aqui de corrida porque essa aqui também ela não está alterando o nível do carro e ela está reduzindo o peso do carro também se a gente olhar aqui a gente perde alguns quilos aqui quanto menos peso o carro tem mais aderência ele vai ter e a gente pode acelerar muito mais nas curvas sem sair para fora da pista então vamos utilizar aqui a transmissão de corrida linha de transmissão não dá para mim utilizar a linha de transmissão de corrida a gente reduz ali 5 quilos não vai dar para a gente colocar porque senão ele vai para a classe S2 então vamos deixar original diferencial não muda a classe do carro não altera mas é bom a gente utilizar porque a gente vai mexer no equilíbrio de distribuição de potência a gente vai mexer na questão da transmissão do carro final isso aí eu vou te mostrar nas configurações de tonagem plataforma e controle esse carro aqui não vem a opção da gente trocar o freio porque ele já vem com freio de corrida ajustável eu sou meio que contra isso deveria ter a opção da gente tirar isso e colocar um freio normal para a gente aproveitar isso e colocar outras peças de motor molas e amortecedores esse carro aqui a gente testou ele na pista eu vou te mostrar depois você vai ver que a cambagem desse carro ela já vem toda ajustada o caster vem ajustado original não é todos os carros que vem assim então esse carro aqui a gente não precisa colocar uma mola e amortecedor de corrida porque esse carro aqui já vem tudo ajustado então a gente pode deixar original barra estabilizadora dianteira barra estabilizadora traseira a gente sempre coloca de corrida porque aqui dá para a gente fazer uma configuração que vai melhorar a entrada de curva do carro fica muito bom isso aqui faz muita diferença então é bom colocar redução de peso esse carro aqui está utilizando a redução de peso de corrida isso aqui afeta muito a questão de acelerações GS laterais redução de peso pneu aerofólio e qualquer outra coisa que reduz o peso do carro vai te ajudar na questão da aderência dele no caso desse carro aqui ele está bem equilibrado ele está com a força de lateral bacana baseado no peso dele e o restante agora a gente vai colocar na parte de motor vamos entrar aqui no motor entrada de corrida coletor de admissão de corrida sistema de combustível de corrida ignição de corrida escapamento de corrida válvulas originais cilindrada de corrida volante do motor original show de bola terminamos a parte de aprimoramentos agora a gente vai para a parte de configuração de tunagem para a gente aproveitar o máximo de performance das peças que a gente colocou no carro se você chegou até aqui deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Fosa Horizon e Fosa Motorsport aqui no canal show de bola eu estou aqui do lado de fora e para a gente saber se o carro é bom ou não a gente não leva ele direto para o modo online a gente tem que testar em uma pista que a gente determina como uma pista de testes então vou apertar o start aqui eu vou aqui no modo rivais eu vou entrar nessa primeira opção lembrando que tem um vídeo aí no canal falando só sobre modo rivais então fica ligado aí vou entrar nessa primeira opção eu vou procurar minha pista de testes no caso eu gosto de testar nessa pista aqui para o modo online um carro normal para ele ser considerado bom pelo menos eu considero bom o carro quando ele vira nessa pista aqui na casa de 50 segundos baixo uns 55 para baixo para mim eu já gosto de levar esse carro para o modo online lembrando que eu não uso controle de tração nem controle de estabilidade com as configurações que a gente faz aqui com o carro tração nas quatro rodas não preciso de controle de tração nem controle de estabilidade eu uso o câmbio manual com a embreagem na classe S1 para baixo e na classe S2 somente câmbio manual e isso vai fazer uma diferença muito grande comparado com quem joga com o carro totalmente automático aí no canal tem dicas de assistência então fica ligado caso você seja novato aqui então vou entrar aqui eu vou selecionar a classe que a gente está fazendo o carro é a classe S1 vou entrar aqui vou pegar o carro estamos aqui na nossa pista de testes primeira coisa que eu faço é entrar nas configurações de tunagens para me fazer uma pré-configuração os pneus aqui pressão de pneus depois de testar várias vezes no decorrer do jogo a gente identificou que 1.0 de pressão de pneu é o ideal dos carros aqui no Forza Horizon não confunda esse jogo com outro jogo beleza? as escalas de marcha tem vídeo aí no canal só falando disso aqui caso você tenha dúvida e quer se aprofundar um pouco mais então vou deixar aí caso você queira copiar como a gente não utilizou a suspensão de corrida não dá para a gente alterar nada aqui na parte de alinhamento mas como você está vendo a cambagem dele está bonitinha aqui não está nada exagerado muito negativo a convergência está certinha o caster está ideal na casa de 6,57 está bacana então a gente não precisa mexer aqui isso aqui é raro nem sempre todos os carros vêm com a configuração bem certinha barra estabilizadora eu estou utilizando essa configuração aqui porque o carro tem muita aderência quando o carro não tem muita aderência não recomendo você exagerar aqui na rigidez da traseira é bom você ir testando uma mais flexível mesmo com essa configuração se o seu carro está saindo muito de traseira você pode tentar aumentar mais isso aqui mas toma cuidado tá geralmente a maioria dos carros quando você abaixa muito a barra traseira e deixa a dianteira um pouco mais alta isso aqui até que não mas quando você exagera muito aqui nessa configuração o carro não fica muito bom em entradas de curva tá então verifica se o seu carro está com a aderência ideal está com a força G lateral legal está certinho verifica isso aí porque muitas vezes o seu carro não está com a aderência ideal para a classe que ele está aí não adianta isso aqui não vai fazer milagre não tá tem carros que eu até coloco nessa configuração aqui ó deixo a traseira super flexível e a dianteira mais rígida e o carro ainda consegue entrar bem nas curvas tem carros que conseguem entrar bem nas curvas mesmo com uma barra invertida isso aqui eu faço geralmente com aqueles carros que sai sai de traseira mesmo ele tendo a força G lateral tudo certinho ele sai de traseira ele entra bem nas curvas mas sai de traseira então eu faço esse tipo de configuração aqui e já ameniza você pode deixar a traseira aqui no mínimo e testando aqui subindo devagar a barra estabilizadora dianteira no caso desse carro aqui como ele tem uma aderência super legal é um carro que pra ele sair de traseira você tem que forçar demais então eu posso utilizar essa configuração aqui essa configuração deixa a traseira mais rígida e ela amplifica a flexibilidade da barra estabilizadora dianteira quanto mais rígida na traseira mais flexível na dianteira e vice-versa é por isso que às vezes a gente deixa a barra dianteira bem rígida e deixa a barra traseira muito flexível pro carro ter mais aderência na roda traseira com o tempo você vai pegando a moral do jogo aqui nas molas e amortecedores como a gente não está utilizando de corrida a gente não pode alterar nada aqui tá lembrando que eu vou deixar aí na descrição do vídeo três dicas de tonagens importantes pra quem quer se aprofundar mais aqui no Forza Horizon nessa questão de configuração de tonagem mas se eu ver que a galera tá deixando o like tá curtindo o vídeo aí eu vou trazer mais carros pra você o próximo que eu quero trazer é um Dodge Viper 2008 então molas e amortecedores não dá pra gente mexer porque não está utilizando suspensão de corrida aqui na parte da aerodinâmica você tá vendo que aqui na dianteira não dá pra me mexer porque eu não utilizei para-choque de corrida nesse carro aqui na traseira dá pra gente mexer porque eu coloquei o aerofoil de corrida ele é ajustável se você observar ali nas acelerações de S laterais se eu aumento esse a pressão aerodinâmica do aerofoil traseiro ele vai me dar mais acelerações de S laterais ele tava na casa dos 31 32 e agora foi pra 37 isso melhora minha aderência só que eu perco velocidade final porque o carro tem tanta pressão aerodinâmica que ele não tem muita força pra ele atingir a velocidade máxima então no caso desse carro como ele tem bastante aderência é um carro leve eu posso deixar aqui no mínimo agora você tá vendo lá que a 193 km por hora ele foi pra 1,31 é uma aderência legal pro peso desse carro e ele vai me dar mais velocidade a aceleração dele vai ser um pouco mais forte porque ele não tem muita pressão aerodinâmica então se o seu carro tá saindo de traseira tá com pouca aderência você pode aumentar a pressão aerodinâmica pra amenizar esse problema aí no caso desse carro que não precisa aqui nos treios eu sempre utilizo essa configuração aqui eu não utilizo o freio ABS tem dicas aí no canal pra quem não quer utilizar o freio ABS tá fica ligado aqui no diferencial configuração padrão que a gente usa tá só tem que ficar ligado aqui na desaceleração se na hora que você tá usando o câmbio manual com embreagem você desacelera muito rápido o carro tá saindo fumaça é porque a roda ela tá desacelerando muito rápido lembrando que a roda traseira do seu carro elas não giram na mesma velocidade quando você entra na curva uma roda ela fica mais lenta do que a outra pra ajudar o carro entrar na curva essa roda que é mais lenta ela fica nessa parte de desaceleração é a roda que vai desacelerar pra roda que é mais rápida que é no caso da aceleração ela entrar melhor na curva se o carro tá desacelerando muito forte às vezes ele pode sair fumaça quer dizer que ele tá perdendo aderência então você pode aumentar aqui pra 10 15 aí vai amenizar isso aí no caso desse carro que eu desacelero ele bem rápido e não sai fumaça ele não sai de traseira então eu posso deixar aqui no mínimo carros tração traseira nem todos os carros tração traseira aqui no Fosso Horizon são bons a gente usa a configuração de aceleração um pouco mais baixa pro carro não ter tanta força assim na saída de curva então você pode utilizar aqui na casa de 15 na casa de 20 dependendo do nível de força do carro isso aqui não vai fazer milagre no seu carro tração traseira não tá se for carros tração traseira que não boni shaker que nem os sagares da vida esses tipos de carros a aceleração deles não é tão forte assim porque eles tem muita aderência então você pode utilizar aqui 100% aí no canal tem uma lista de top carros de tração traseira fica ligado depois aqui no centro e equilíbrio você pode decidir para onde você quer que vai mais carga de potência do motor no caso a gente sempre joga para a roda traseira para a dianteira ficar mais livre para melhorar a questão de entrada de curva na classe A por exemplo carros como o TZ2 eu coloco até 80 100% e o carro fica de boa para você controlar e ajuda muito na questão da aderência nesse caso desse carro aqui 75% tá bom terminei a configuração é só eu apertar aqui confirmar a pré-configuração que eu fiz se eu ver que tem algo de errado eu posso voltar aqui e alterar então vou testar o carro na pista aqui agora para ver se ele consegue virar um tempo legal como eu havia dito na classe S1 nessa pista de testes aqui se o carro virar na casa de 55% para mim tá ótimo tá essa pista é muito boa porque ela tem curvas de alta de baixa velocidade então dá para a gente testar a questão da aderência do carro também e aqui a gente pode olhar também essa curva aqui mesmo ela me mostra se o carro está saindo para fora tá vendo que ele está eu estou jogando o carro aqui e ele ainda faz a curva de boa ou seja ele não está saindo de frente eu posso já deixar a opção de aqui na telemetria para mim ver a questão da cambagem tá se você olhar do lado direito dá para você ver ali como que está a cambagem desse carro olha só a diferença de um grau ali tá vendo tudo certinho os três lados o lado interno o lado do meio e o externo da roda tá certinha ou seja esse carro aqui não precisa de colocar uma suspensão de corrida porque ele já vem com a cambagem original certinha tá isso aqui é só um exemplo eu não estou andando aqui focadão não é só para a gente testar o carro mesmo para a gente ver como que está o desempenho dele na pista tá para mim esse carro aqui não precisa nem testar no modo online todo mundo já sabe que é um carro excelente considerado um carro apelão tá o pessoal fala que é apelão mas beleza eu acho ele muito bom eu acho ele muito bom mesmo pode ser que ele está apelão mesmo porque ultimamente esse carro aqui tá difícil perder corrida com ele olha só olha a cambagem aqui de novo apertando a setinha para baixo tá tudo certinho ali ó suspensão do carro tá legal pra mim virar aqui na casa de 50 segundos tá ótimo o carro virou 49,6 pra mim um carro que vira 50 segundos 500 milésimos pra mim eu já gosto de levar ele pro modo online esse carro virou 49,6 trocando ideia ou seja um carro considerado OP mesmo então em questão de corrida de circuito esse carro tá aprovado agora a gente tem que ver se esse carro tem uma velocidade legal também então nós vamos testar ele em outra pista então eu vou apertar o start aqui eu vou entrar no modo rivais de novo porque agora eu quero testar esse carro em outra pista agora eu quero não levar em consideração o tempo de volta mas a questão da velocidade máxima do carro porque às vezes o carro é bom no circuito mas em corridas de velocidade ele não tem tanta velocidade máxima então é bom ficar ligado quanto a isso aí eu gosto de testar no modo rivais porque é pra onde eu vou levar o carro pro modo competitivo tá nessa categoria aqui a única pista assim que tem uma reta muito longa é a Colossus só que quando cai Colossus a gente pega outros tipos de carro tá então o restante como você tá vendo aqui das corridas de velocidade não tem tantas retas a não ser essa pista aqui então eu gosto de testar a velocidade máxima nessa pista aqui eu vou entrar vou selecionar a classe que eu quero e vou pegar o carro estamos na nossa corrida aqui de velocidade eu já entro aqui na tunagem nessa parte que quando eu quero mexer em questão de velocidade eu só mexo aqui nas escalas de marcha e eu mexo aqui na questão da aerodinâmica do carro mas você pode mexer em qualquer outra coisa que você quiser também alterar a gente viu que na corrida de circuito esse carro aqui sem pressão aerodinâmica ele ainda tem uma aderência legal então lá em corrida de circuito está aprovado o carro tem aderência agora aqui eu quero saber se o carro tem uma aceleração uma arrancada legal eu já regulei aqui tudo a escala de marcha eu testei a primeira marcha o carro acelerou beleza na primeira marcha eu arrumo a segunda você está vendo ali no canto que tem um formato tipo escadinha está vendo é nesse tipo de configuração que você tem que fazer depois eu vou ver se eu trago um vídeo de dicas de escalas de marcha bem rápido mesmo tirando o que eu já fiz no canal que é um pouco mais avançado beleza depois que eu regulei a escalas de marcha do carro eu determinei uma velocidade máxima agora eu vou testar na pista para ver se esse carro consegue atingir uma velocidade legal para mim aqui na classe S1 na casa de 315 a 340 a gente pode aceitar o carro porque tem carro que não tem muita velocidade final mas o carro tem aceleração e aderência que é no caso daquela Alfa Romeo acho que é a 4C eu acho que é 4C é um carro que tem uma aceleração excelente mas em termos de velocidade final o carro não tem tanto no final da reta ele chega na casa dos 315 só que como ele tem tanta aceleração e tanta manobra os carros que tem muita velocidade máxima não consegue acompanhar ele então vamos conferir aqui a velocidade máxima desse carro show de bola já estou chegando aqui no retão para a gente testar aqui a velocidade máxima desse carro é um carro que a gente já havia feito a configuração dele em live o pessoal é bom levar para a galera do canal também olha aqui ele já está na casa dos 325 e olha que eu forcei demais esse carro aqui passa dos 330 fácil show de bola eu vi que esse carro aqui não precisa fazer nenhuma alteração eu deixei ele com a final aqui de 339 ele chegou na casa dos 330 eu gosto de deixar um pouco mais de folga porque as vezes ele consegue passar dessa velocidade dependendo do jeito que eu entro nas curvas então é só um exemplo para você mesmo a gente já viu que o carro é bom de aderência é bom de velocidade também virou um tempo legal na nossa pista de testes e aqui na pista para a gente testar a velocidade ele virou um tempo bacana também agora só nos resta salvar a configuração ali embaixo está escrito gerenciador de configuração é só apertar ali aqui vai aparecer a opção de salvar a configuração eu vou clicar em salvar você vai apertar novamente aqui você vai dar a descrição para a sua configuração de tonagem por exemplo você quer escrever top ou grip online top speed se você vai fazer uma para velocidade drag essas coisas para quando a pessoa for ver sua configuração de tonagem o título ela vai saber para que serve porque se você só colocar o nome que nem está aqui força o pessoal não vai saber para que é a sua tonagem nem vai baixar então é bom você colocar coloca mais em inglês porque a galera do Brasil ainda não está tão acostumado com essa questão de baixar configuração de tonagem então você pode colocar grip top speed essas coisas porque aí você vai ter mais visibilidade essa aqui eu coloquei o nome de grip que é a aderência e speed que é de velocidade mas você pode colocar até o nome da pista e o tempo que você virou nela no caso esse carro aqui virou 49.6 na orla eu posso escrever isso aí você aperta para selecionar ele salva a tonagem aí depois aqui aparece a opção de você compartilhar a tonagem clicou aqui pronto ela já vai ser compartilhada para o pessoal baixar então é isso terminamos a configuração de tonagem da nossa McLaren depois eu vou trazer um vídeo também bem simples mostrando como o pessoal faz para baixar designers que eu vejo que a galera tem um pouco de dificuldade se você gostou deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito se inscreva porque eu quero trazer mais carros para você para você subir no nível de tonador aí no Forza Horizon 4